Vamos colocar o corvo e vamos ver a oferta dele. Um frost neon, um corvo neon, um shadow, um unineon, uma vaca mega, uma tartaruga, outra tartaruga, outra tartaruga e um T-rex. Olha isso, gente. Um frost neon, um corvo neon, um shadow, um unicórnio neon, uma vaca mega, três tartarugas e um T-rex. Muito bom, hein? Que ofertaça, né? Que ofertaça. Mas e aí, Ju? Não sei, sabe? É um corvo neon, um shadow, um unineon, não. Acho melhor não. Julia B, por enquanto? Não. Por enquanto não, né, Ju? Por enquanto não. Então, bora pra próxima oferta. Bora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha. Ai, meu Deus. Tudo isso. Por quê? Ah, meu Deus. Porque eu queria esses pés. Calma, calma. Eu vou dar um jeito, tá? Quatro dodôs, não. Fica a trampa, um dragão. Uma queen bee. Calma, Tica Cris, um dragão, né? Muita calma, um dragão. Um dragão. O que mais? Uma queen bee. Uma queen bee. Calma aí, uma queen bee. O que mais? Os dodôs. Dois de rex. Calma, Tica Cris, calma aqui. Dois de rex. Muito bugado. Dois de rex. Olha, ele poderia gostar dessa trade, né? Agora tira o corpo, né? Tira o corpo. Não podemos esquecer de tirar o pet. Olha, Melan. Tu quer esse pet? A gente... O Albino. É que assim, tá? A gente tá com o Projeto Megas. Calma. Calma, que agora vai dar aquele tempo. Quinze segundos na tela. Assim, gente, essa troca foi muito boa pra ele. Mas assim, a gente tá com os Albino Projeto Mega. Projeto Mega do Santo Coelho. Sim. Então vale, né? Então é o que a gente queria. É o que a gente queria mesmo. Para mim, é o que eu queria. Então vamos aceitar. A pessoa ganhou a boa hoje, hein? Não, mas a gente não sabe se ela vai querer, né? Ela vai querer sim. A pessoa ganhou a boa, gente. Eu acho que pra ela é muito bom se ela aceitar. Não dá pra cancelar. Não dá pra cancelar, gente. Agora ou ela aceita ou nega, né? Ela vai negar. Gente, olha, pra ela valeria muito, eu acho. Né? Uhum. Gente, o que que tá acontecendo? Não dá pra cancelar. A gente não pode cancelar mais, só negar. Então não tem como a gente colocar outro pet, né? Não. Ela rejeitou. Oxi! Nossa, gente! Gente!